Uma das coisas que a gente não pode deixar de notar quando vai numa biblioteca ou numa livraria é a maneira como os livros estão organizados e dispostos nas prateleiras ou mesmo nas estantes. A gente deduz que toda aquela organização, toda aquela ordem que existe entre aqueles livros provavelmente foi feita por alguém, não é verdade? É mesmo, é? Na natureza também é assim. Ou seja, os animais e as plantas possuem uma programação inteligente e se dirigem para um determinado fim. Veja, por exemplo, o caso das plantas. As folhas das árvores produzem a fotossíntese mesmo que elas não tenham consciência do que estão fazendo. Nesse caso, você pode perceber que se existe uma determinada ordem, é porque existe um ser ordenador. Para São Tomás de Aquino não existe uma causa final sem uma causa inicial inteligente e eficiente. E se as coisas ou seres seguem uma programação inteligente, é porque só podem ter sido geradas por um ser inteligente. Para que você entenda melhor o que eu quero dizer, vamos usar o exemplo de um jogador de bilhar numa final de campeonato. Ele pretende fazer uma jogada espetacular. Então, ele se prepara, faz todos os cálculos e vai executar a sua jogada. Nessa jogada, a bola A bate na bola B, que desvia da bola C, acertando uma das laterais do bilhar, derrubando a bola D na caçada. Agora vamos executar o vídeo de trás para frente. Por que o segundo filme não faz sentido e parece ser contrário à razão? Não sei. Porque nele não está a tacada inicial e nem a intenção de pôr as bolas na caçada. As bolas não se movem sozinhas e elas não calculam os ângulos necessários para atingir a finalidade. Você pode ver que todos os seres se movem numa certa ordem. Imaginar que são as bolas que pulam sozinhas da caçapa é o mesmo que pensar que, ao invés do cachorro balançar o rabo, é o rabo que balança o cachorro. Ah, agora eu entendi! A ordem do universo supõe um ser ordenador, que criou todas as coisas por meio de sua inteligência e com um propósito bem definido. A Terra está a uma distância do Sol e possui uma inclinação no seu eixo tão perfeito que faz com que exista a vida que conhecemos. E se a Lua não mantivesse a Terra equilibrada, ela ficaria cambaleando no espaço. Se a Terra fosse mais próxima do Sol, nós morreríamos queimados pelas altas temperaturas. E se fosse mais distante, morreríamos congelados. Então, imaginar que toda essa ordem, toda essa intenção surgiu apenas pelo fruto do acaso, é o mesmo que imaginar que é a bola que pula da caçapa e empurra o braço do jogador. Ou até mesmo imaginar que nem existe o jogador. Hoje em dia, nós mesmos somos testemunhas de nossa interferência na natureza e das coisas que elas vêm provocando no clima. Então, a gente pode ver que essa desordem provocada por nós mesmos só mostra que, inicialmente, existe uma ordem. Muitas pessoas tentam nos convencer de que somos frutos do acaso ou de uma simples evolução sem criação. Na realidade, todas essas explicações são mais difíceis de crer do que simplesmente de que fomos criados por Deus e, através do seu amor e de sua inteligência, nos trouxe a vida, com o único propósito de amar o bem e de conhecer a verdade. Portanto, quando olhar para o céu hoje e ver um céu estrelado, lembre-se de que foi por causa do amor de Deus que estamos aqui. Se você gosta desses vídeos, se acha que eles são interessantes, então deixe seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Mais uma vez, é muito bom estar na sua companhia. Um grande abraço e fique com Deus. Paz e bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto